A leitura da questão de hoje que diz assim, Nos dias atuais, um ataque chamado ransomware tem feito muitas vítimas. Esse ataque consiste no sequestro de informações que são recuperadas apenas mediante pagamento de um resgate. Métodos criptográficos são utilizados nesse processo, no qual o cracker envia a chave para a recuperação das informações após o pagamento do valor estipulado. Uma forma de evitar esse tipo de transtorno é Letra A, não acessar a internet. Letra B, não abrir nenhum tipo de e-mail. Letra C, fazer backup dos dados diariamente, bem como testes semanais de restauração dos dados. Letra D, fazer uso de firewalls do Windows apenas, sem se preocupar com e-mails maliciosos. Letra E, fazer uso de um antivírus apenas, sem a necessidade de preocupar-se com e-mails maliciosos. Bem, pessoal, vamos comentar melhor sobre esse assunto. Quando a gente fala de um tipo de ataque exercido por programas maliciosos chamados de ransomware, ransomware é um programa, é um código malicioso que cobra resgate. Ele torna inacessíveis, normalmente, os dados, os arquivos armazenados em um computador, em um equipamento do usuário, geralmente utilizando criptografia. E acaba logo depois exigindo o pagamento de um resgate, que nós conhecemos como ransom, resgate, para então restabelecer o acesso do usuário aos seus próprios arquivos. Isso significa dizer que quando o ransomware ataca um computador, ele pode criptografar os seus arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint. E aí, quando você vai acessar esses arquivos, está tudo criptografado. E aí, logo depois, em um pedido de resgate, dizendo que você deve depositar um determinado valor, normalmente em alguma moeda virtual, como o Bitcoin, para que então eles façam a liberação dos arquivos de novo, que eles te entreguem a chave para decodificar, para decriptar e o usuário, então, acessar normalmente os seus arquivos. Então, essa ideia do pagamento do resgate, geralmente, é feita com a utilização de algum tipo de moeda virtual, como, por exemplo, o Bitcoin. Isso porque fica muito mais difícil rastrear para onde foi esse pagamento, se esse resgate for cobrado e, posteriormente, pago em Bitcoin, em moedas virtuais. Vamos imaginar isso. Aqui eu tenho um arquivo do Word que eu abro normalmente. Imagina que está escrito lá, aulas, cursos, questões. Mas aí, em um determinado dia, eu fui abrir o meu arquivo do Word e ele está assim, ilegível. Fui abrir e o arquivo está todo criptografado, codificado. E logo depois disso, vem uma mensagem como essa, dizendo lá em cima, ops, seus arquivos estão criptografados. E aí, me dão um indicativo de como fazer a transferência de valores para uma carteira Bitcoin, de alguma moeda virtual, para, então, eles reestabelecerem esse acesso ao meu próprio arquivo. É isso que a gente chama de ransomware, um programa que cobra resgate. Um ponto muito importante que nós temos que debater é como proteger os dados em relação aos ataques por ransomware. Pensa comigo, se o meu computador foi atacado e eu tinha 52 arquivos do Word, Excel, PowerPoint que foram criptografados, certo? Atacou e foram criptografados. Se eu tenho backup, se eu tenho cópia de segurança desses dados, eu não preciso, então, pagar esse resgate. Porque eu tenho uma cópia desses dados, basta eu, por exemplo, vamos supor que todo dia eu faço uma cópia dos meus arquivos e guardo em um HD externo que está num outro local, e uma outra cópia na nuvem. Então, se o ransomware atacar aqui o meu computador e criptografar os meus arquivos, eu tenho uma cópia desses arquivos num HD externo que eu deixei em outro lugar ou até em servidores de nuvem. Isso faz com que eu não precise me preocupar em pagar o resgate porque eu continuo com acesso a esses arquivos. Então, a melhor forma de proteger os dados em relação aos ataques por ransomware é realizar backup, cópia de segurança dos dados, isso regularmente, inclusive testar se essas cópias estão funcionando regularmente também. Sendo assim, pessoal, quando a gente volta na questão, ele falava aqui num dado momento, ó, método criptográfico, então, utilizado nesse processo no qual o cracker envia a chave para recuperação das informações após o pagamento do valor estipulado, ponto. Aí ele diz, uma forma de evitar esse tipo de transtorno é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de evitar transtornos com o ransomware é fazer backup dos dados diariamente, bem como também testes semanais de restauração de dados. Porque se eu faço backup, se eu faço cópia de segurança dos meus dados, não importa se o ransomware entrou, criptografou aqueles arquivos, eu tenho cópia desses arquivos em um outro local, isso me dá mais segurança em relação aos ataques por ransomware. Por isso que a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá, é fazendo backup a melhor forma de proteger os dados contra ransomware. Valeu, pessoal!